Muito bem, senhores. Tá bom, vamos começar, então. Hoje, convidado ilustre aqui, César, um dos tradutores aí do The Fiat Standard, o padrão Fiat, o segundo livro do Safe Dynamoose. Boa, Alan. Exatamente. Boa, boa, garota. A gente trouxe, a gente trouxe, né, o Guilherme Bandeira, que traduziu o padrão Bitcoin, veio aqui conversar com a gente também, e foi muito legal o bate-papo. Vale a pena, para quem não leu o padrão Bitcoin, é um livro, é, todo bitcoinheiro tem que ler, é um belo resumo aí de alguns pontos importantes de economia austríaca, dá uma revisão histórica sobre a história do dinheiro e os principais meios que foram usados como dinheiro, como foi a evolução disso na nossa sociedade. E aí, no final do livro, ele fala sobre o Bitcoin, né, que seria a evolução máxima aí que a gente conseguiu chegar do dinheiro perfeito. E no Fiat Standard, o padrão Fiat é outra abordagem, outro assunto. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho disso. César, só para dar um contexto, como chegou em você essa tradução? Como caiu na tua mão isso? Sim, é muito interessante, né, porque eu estava lá só no Twitter, pesquisando as coisas, olhando aquele monte de brigalhado que tem lá no Twitter, né, e aí aparece lá um linkzinho daquela Consensus Network, chama, né, tipo, é um grupinho que tem lá de pessoas que o Saif, o autor do livro Interage, eles comissionam a tradução para vários voluntários, né, e eles só jogaram lá, assim, um link, ah, você quer ajudar na tradução? Clica aqui que a gente entra em contato, né, e eu cliquei lá e acabei caindo no grupo de tradução do livro para português de Portugal, assim, nada a ver, né, fui traduzindo, vi que estava diferente a linguagem e tal, não era nada aquilo, aí conversei com eles, eles falaram, não, vai começar um grupo de português do Brasil, se quiser a gente põe lá, e aí foi assim, caí lá, assim, meio que de paraquedas, sabe? Uau, e tem algum tipo de, bom, aí eu fico com duas dúvidas, uma, é muito diferente a tradução do português de Portugal para o português do Brasil, porque teve uma unificação, né, da escrita também. Ortografia, é, mas... É, ortografia. A linguagem, o idioma, a forma, as expressões... Vocabulário. Vocabulário. Os maneirismos, assim, o que para a gente é extremamente comum usar em termos de vocabulário, para eles é meio esquisito e vice-versa, né, apesar de ser correto nas duas línguas, nas duas línguas, é a mesma língua, né, mas nas duas versões. Eu sei bem, né? Sim, sim. Eu sofri muito com isso, muitas vezes, mas entretanto a pessoa vai se adaptando, né? Há uma brincadeira que diz que é esta língua que nos separa. Mas aí no livro fica estranho, né, porque você vai lendo um capítulo que foi traduzido com português mais adequado para Portugal, no próximo dia é português adequado aqui para o Brasil, né? Aí dá uma quebra, assim, na continuidade do livro. Claro, claro. Aí não deu muito certo. E aí, a partir do momento que você entrou nesse grupo, teve algum tipo de seleção? Como que foi? Você já fez algum trabalho de tradução? Você trabalha com isso? Como que... Como é feito isso? Então, eu não vi nada de seleção, a não ser que tenha sido algo como, por exemplo, estava lá no grupo já dois outros caras, né, que também participaram da tradução, estão participando. Um deles é o Rodrigo, o Rodrigo Bierli, que está aí no Twitter, acho também. E o Breno Brito, que participou, acho que da edição ou tradução do padrão Bitcoin, né? E eles, eu acho que entraram nessa já meio que por ter tido contato com esse pessoal na tradução anterior. Pelo menos o Breno, eu tenho certeza que foi assim. Legal. Já eu, assim, não teve muita filtragem, não, eu entrei lá, só que eu tenho muita experiência com inglês já, eu fiz faculdade, me graduei nos Estados Unidos e fazia muita coisa já de português para inglês e vice-versa, só que nada profissionalmente, assim, né. Então, acabou dando certo, eu tenho conhecimento na área, né, eu graduei na área, fiz economia, fiz economia, matemática e física, né. Então, assim, pega aí essas coisas que tem programação, tem economia, tem economia austríaca, dá certo, né. Interessante. A economia que você estudou foi economia austríaca ou foi... Não, foi economia, economia estatista, né, nada de economia austríaca nunca, não passa nem perto, né. Ciências econômicas. É, o que eles chamam disso, né, mas é aquela coisa, né, tudo extremamente matematizado, puro keynesianismo, intervencionismo, o máximo que você chega um pouquinho perto de austríaco, talvez seja quando você vê coisas de Milton Friedman, coisas da teoria monetária moderna, mas enfim, isso não é nada, né, perto de economia austríaca, livre mercado, né. Interessante essa tua formação. E você já, e você, você tá entrando no mundo bitcoin? Escreva, então. Você já era bitcoinheiro? Você já tá há muito tempo? Como que, como que é isso? Não, então, é assim, eu já acompanhava um pouco de coisa na internet, tipo do Fernando Uri, de coisa assim, né, mas nada exatamente, especificamente do bitcoin, né, e aí eu terminei os estudos lá no fimzinho de 2019, voltei pro Brasil em 2020 e peguei a situação da empresa, da família, meio que dificuldade por causa do câmbio, a gente tinha financiamentos, né, com moeda exterior, e eu tive que entrar pro mercado financeiro pra ver o que tinha de solução, coisa disponível. E aí o Rodrigo, Rodrigo Andrade, que era um assessor de investimentos, que eu fiz amizade com ele aqui, que ele me falou assim, não, por que que vocês não colocam um pouquinho de investimento nesse negócio aqui, que é de criptoativo e tal, e aí aquele pouquinho começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, regalo, eu falo, nossa, deixa eu ver o que é esse negócio, aí eu comecei a estudar e fui embora, né, nunca mais parei. Você colocou um pouquinho, sem entender muito, e quando você viu crescer, você se sentiu, você viu aí incentivado pra ir mais a fundo no tema, né? É, exatamente, porque aquela coisa, né, a ideia é fazer diversificação porque você não consegue prever muita coisa no mercado financeiro, mas esse, essa alocação pequenininha que tava ali, é o fundo de criptoativo genérico, né, depois a gente foi mais pra Bitcoin só, é, eu, aquilo começou a crescer, tomou uma alocação cada vez maior do portfólio, a gente tem que entender por que esse negócio comporta assim, e aí ele descobriu o Bitcoin especificamente, né? Interessante, foi o mesmo ano que o Michael Saylor começou a colocar o capital da empresa dele em Bitcoin, né? Isso que você tava falando é o capital da empresa, né? Foi o capital pessoal, foi o capital da empresa. Exato, é, o capital da empresa mesmo, aí eu fui descobrir o Michael Saylor bem depois disso, isso foi, sei lá, talvez no meio pro fim do ano de 2020, eu fui descobrir ele só lá pra meados de 2021, né? Aí, nossa, cara, ele tacou mais lenha na fogueira ainda, né? E curiosidade, César, você era um cara que já gostava de economia austríaca e a hora que esse, que te falaram do Bitcoin, você foi mais a fundo, você falou, caralho, me imaginava que isso já existia, ou não, você nunca tinha entrado a fundo no tema de economia austríaca e, ou seja, tudo que você aprendeu foi pela porta de entrada do Bitcoin, o Bitcoin te trouxe todo esse mundo de informações. É, então, eu já acompanhava muito de economia austríaca pela internet, né? Por YouTube, esse tipo de coisa, e aí eu fiz uma mentoria com o pessoal lá do Instituto Mises, que é basicamente investimento, mercado financeiro, com o embasamento teórico todo da escola austríaca, principalmente daquela teoria de ciclos econômicos, né? E foi ali que eu conheci o Rodrigo, que foi o assessor de investimentos, que era nesse meio, né, com esse tipo de pensamento. Então, esse era o contato que eu tinha com a escola austríaca. Bitcoin mesmo, nunca tinha visto, né? Foi ali que começou mesmo, mas depois que você começa a ver, você fala, puta merda, que negócio absurdo, né? Interessante. Você nunca tinha ouvido falar ou já tinha ouvido falar? Tinha ouvido falar, acho que aquelas coisas, né, eu ouvi falar lá em 2017, aquela coisa, vê um vídeo assim, passa, vai embora, nunca mais olha pra coisa, né? A gente fica achando nossa bolha aqui, todo mundo já ouviu falar, né, é engraçado como a gente escuta, às vezes, esses casos, assim, tipo, o Michael Saylor, lá pra gente é um late, é um late adopter, né? Mas o cara, enfim, já tem um porfocinho enorme. Tem muito ruído. Exatamente, né, justamente por causa disso, você fica com o pé atrás no começo, né? Mas, como já tinha meio que uma base pra entender o que você tava falando, quando eu peguei o livro aí, o padrão Bitcoin, que casou tudo, né, a escola austríaca e coisa de Bitcoin que eu tava vendo, aí a coisa fica muito mais fácil de ser, não fica só pôr no pé assim na água pra testar, né, você pula mesmo. Só um comentário sobre isso do late adopters, Alan. Na verdade, nós às vezes achamos que esse pessoal é late, às vezes achamos que hoje ainda é early, né, depende um pouco do ângulo. Não, exatamente, a gente fica confuso. Muda muito. Realmente tá muito early. Tá, tá, em geral, eu acho que tá. Tem gente que nunca escutou falar ainda. É muito louco, né? É. É a primeira década, assim, início da segunda década, aí, tipo, pensa em algo que é centenário, milenário, sei lá. É, sim. É sempre um paradoxo. É cedo, mas é tarde, né, porque também o processo de aceleração é muito rápido, né, então a progressão que vem daqui pra frente não é no mesmo ritmo do que veio dos últimos 12, 13 anos, né? Agora, há uma coisa engraçada, que eu acho que quem entra... Desculpa. Não. Eu entendo que sim. Não sei, como é que você sabe como é que vai ser daqui pra frente? Ué, pela escassez. A questão da escassez do Bitcoin. Ué, vai ficar mais escasso. É, exato. Teria que acelerar, então. É o que eu tô falando, exato. Ah, tá, entendi. Acelera mais rápido. Ah, tá bom. Eu achei que era o contrário do que você tava falando. Não, não. Desculpa. Não, o que eu ia dizer é que eu acho legal o pessoal tipo César, que é, quem tem um pouco essa base, orientação escolar austríaca, seja qual for o momento em que entra, acaba por entrar mais rápido e mais forte, né? Nós temos, eu, o Alan, temos alguns amigos em comum, que são super early adopters, super early, tipo, alguns deles vários anos antes de mim, acho que também era parte de vocês, talvez tirando o Alan, e os caras ainda não entenderam, é inacreditável. Como é que é possível o pessoal, sei lá, de 2011, não entender? E vem o César e o pessoal, assim, como tem a cabeça mais, talvez no modelo mais próximo, ou sei lá, né, pra dar um exemplo famoso e pau. É legal, eu gosto de ver isso. É interessante, não tinha pensado nisso, Becas, mas os últimos convidados que vieram, esses remanescentes que estão despertando, né, do sono e saindo da Matrix nos últimos anos, o César, o Bitcoin Explica, o João Gris. 2020 é a melhor classe de todas. É uma boa classe, né? É a melhor. É uma boa classe, e eles entram de cabeça. Eu concordo. São os mais fundamentados, é engraçado, por isso que eu ainda fico assustado com a... Desculpa, desculpa. Não, 2020 foi um choque, né, porra. A gente tava há anos tomando champanhe, vivendo lá a vida louca, 2020 veio um baque. Mas, Dov, é como se tivesse sido aquele pessoal que entrou pela tecnologia, pelos fundamentos, sabe? Porque foi mesmo, né? Mas eu acho que o mérito, né, sei lá, de quem foi antes de 2020... 2020 é completamente diferente, porque não tinha não sei quantos livros pra pegar e ler e entender a coisa, né? É outro tipo de... É sempre um equilíbrio de ruído e sinal, cada ano, né? Você tem um balanço aí. Mas 2020 é especial. É curioso. Acho curioso também esse fenômeno. É, e não tem uma causa, né? Uma somatória de... Enfim, toda a questão de tudo que aconteceu... É, tudo que aconteceu no mundo também, o que tá acontecendo. Atinge um tipping point e... E esse grupo de pessoas que a gente tá falando, todos ao mesmo tempo, como que emergem, né? E aparecem. Imagina esse mesmo fenômeno acontecendo por causa dessas questões que estão acontecendo agora, né, em 2022. Imagina quantas pessoas novas vão sacar e... Imagina a classe de 2022, como é que vai ser? É isso, é isso que eu ia dizer. A classe de 2022 vai ser interessante. Vai ser muito interessante. Peraí, segundo essa sua tese, Alan, você acha que a qualidade das classes vai melhorando ao longo dos anos? Não. É uma exceção. Eu não sei, mas eu... Se a gente pegar o histórico do pessoal que entra pelos fundamentos, esse pessoal tem uma aceleração do entendimento maior do que o pessoal que entra pela especulação. Tipo, o pessoal que entra em 2017, às vezes sabe menos do que o pessoal que entrou em 2020. Eu vejo vários. Ficou num limbo, lá, da Chitikói. Um limbo intelectual. O pessoal que entrou em 2017 não era tão inteligente que o pessoal de 2020. Tô generalizando, tá? É, não, não, mas foi assim. É que foi um ano muito ruidoso, né? Foram as ICOs. Foi muito... Ah, e quem entra no Bull Run, deturpa tudo. É, então, 21 é isso aí. A turma de 2021. A turma de LFTs, os jogos. Ai, velho. Ô, César. Bom, dois minutos que você está vindo aí. Legal. Bela introdução. Você leu o padrão Bitcoin, né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Esse foi o teu principal material que você usou para entender, para cair a ficha sobre o Bitcoin? Não. Eu usei muito a internet também, né? É que esse foi o que talvez tivesse tido a ligação com a teoria da forma mais clara, né? Tudo compilado num lugar só. Então, assim, não foi a fonte principal, mas talvez tenha sido a mais coesa, assim, que deu a porrada mais forte, né? Mas, praticamente, só para a parte econômica, a parte de tecnologia mesmo, eu acho que ali não tem muita coisa, muito detalhe específico, né? Aí, para esses, eu fui em outros lugares. Principalmente livro. Tem alguns, né? Por exemplo, aquele livro do Antonopoulos, lá do Mastering Bitcoin, né? Tem outro que chama Inventando Bitcoin, mais ou menos, seria a tradução. Tem alguns, né? Que eu fui pegando só para entender realmente o que era o funcionamento, a mecânica, né? Da coisa em si. Aí vai mais outras experiências, né? Aquele cagaço de transferir o negócio usando o Bitcoin leva um tempão para registrar, né? Transferência. E aí, funciona ou não funciona? Aí você vai funcionando, né? Aí, com o tempo, foi. Aí eu usei o canal de vocês também para algumas coisas que eu fiz aqui na empresa. A gente tem uns computadores potentes aqui, né? Eu instalei alguns nós aqui. Aí eu segui os tutoriais de vocês, fui estudando lá. Foi excelente, né? Ajudou para caramba. Boa. É, você vê a diferença, né? De novo, classe 2020 entrando já, rodando um full node. Eu... É. É. Eu conheço raríssimas pessoas que entraram em 2016, 2017, que rodam full node. Acho que conheço ninguém, na verdade. É o... E aqui a gente tem acho que três. Eu. Vocês são, claro. Desde o início. Que bom, que bom. Mas, sim, foram anos, realmente, eu vejo à minha volta, né? Centrada completamente, por todas as razões, menos pelos fundamentos. Sim. Bom, vamos falar do livro, então. Qual que é a ideia central do livro? O que o livro traz de diferente ou de complementar, em contraponto ou complementando o padrão Bitcoin? Qual que é a ideia? Então, ele tem três partes, né? Se eu for pegar lá, olhar no índice dele. E cada uma, mais ou menos, complementa com um aspecto diferente. Então, se eu for pegar, eu acho que eu, pessoalmente, tenho o que ele apresenta ali, próximo da primeira parte, que é, ele mostra uma diferença entre o Bitcoin e o ouro, por exemplo, que ele não apresentava no padrão Bitcoin ainda, que é a questão da... Agora, se eu falo vendabilidade do Bitcoin, não ao longo do tempo, mas ao longo do espaço, né? Eu acho que essa é a principal diferença no que ele apresenta com relação ao livro anterior e que mostra um outro aspecto que talvez impulsione mais ainda a adoção, né? Por exemplo... Ou seja, é diferente do... Desculpa, só para... Claro, pode falar. Ou seja, é diferente do padrão Bitcoin, que ele fala mais da vendabilidade no decorrer do tempo, né? E a possibilidade do Bitcoin, a propriedade dele de ser utilizado como reserva de valor e armazenar valor e guardar valor no decorrer do tempo. No padrão fiat, ele faz essa comparação falando da vendabilidade pelo espaço, né? Ou seja, vendo talvez a dificuldade do ouro de ser transportado, de ser verificado, o custo desse transporte, o custo de custodiar essas barras de ouro... E que agora ficou bem óbvio, né? Com a questão das reservas da Rússia... Sensurabilidade. O problema do espaço. O problema do espaço ficou bem evidente. Ele traz alguns outros relatos de situação parecida de países, né? Que precisaram ou tentaram recuperar as reservas de ouro. E por causa desse empecilho do ouro ser físico, é uma pedra. Eles não conseguiam com facilidade. Tem outros, por exemplo, eles falam de carregamentos que se afundaram. Ficaram lá perdidos por muito tempo. Bilhões e bilhões de dólares. Só porque era algo que tem um custo de transporte espacial muito elevado, né? O custo da logística mesmo, nem só de pegar daqui e pra lá, mas a logística de segurança desse transporte já gerava muito custo, né? Então, tem uma série de aspectos, assim, que ele fala, né? Aí ele meio que dá uma fraquejada, né? Ele fala que essa é uma vantagem que talvez tenha sido a favor do padrão fiduciário, né? O padrão fiat. Que ele não tem o custo de vendabilidade espacial, né? E o Bitcoin vem como uma alternativa ao ouro que também não tem, né? E aí, nesse aspecto que o ouro perdeu na competição com o dinheiro fiduciário, o Bitcoin ainda supera nesse também. Além da retenção de valor ao longo do tempo, ele tem o valor pra você transmitir ele daqui lá pro outro lado do mundo, né? Então, esse é um ponto, né? Mas tem alguns outros. É, e nesse ponto é interessante ver, ou seja, a gente pode também fazer uma analogia dessa questão do transporte, das barras de ouro, né? Como um processo de minerar uma transação no bloco, né? Ou seja, o que muitas vezes se fala na mídia de massa, né? Sobre os custos de mineração do Bitcoin, o quanto o Bitcoin gasta de energia, mas existe um custo aí, se a gente for comparar com o ouro também, é um custo grande. O da Brinks. É o custo de deixar o ouro no cofre da Brinks, né? Não é de graça, né? Exato. E também esse transporte, essa verificação, ou seja, pra você verificar o ouro realmente, se não for uma barra padronizada, você tem que derreter o ouro, ou até seria bom mesmo se for uma barra padronizada, você derreter o ouro pra verificar a autenticidade, né? A pureza daquele ouro, e depois converter ele em barra de novo, e guardar esse ouro. Ou seja, todo um processo que tem um custo enorme. E arcar com a perda disso, né? O custo e o tempo também, né? Assim, a agilidade da transação. E perda física, literalmente, né? Se você for verificar esse ouro aí, depois transformar em barra de novo, você vai ter uma... Perda enorme. Muito maior do que uma faixa de transação do Bitcoin. E isso é algo que ele menciona lá também, que é o ouro que já está dentro do sistema de transferência e custódia de ouro, ele mostrava lá o autor que ele tinha um ágio com relação ao que estava fora, ele valia mais do que o ouro, que estava fora do sistema de cofres, bancos, de transferências, porque ele já tinha passado por isso tudo e ele podia ser transferido com mais facilidade. E isso era algo que, segundo ele argumenta lá, contribuiu para a centralização do ouro. Todo mundo preferia jogar o ouro que eles tinham e encostou diante e largar lá, que foi uma das coisas que levou ao que a gente vê hoje, né? De dinheiro sem nada por trás. E aí você falou da vendabilidade pelo espaço que ele fala como uma propriedade positiva do dinheiro fiat, do fiat, né? Do sistema fiat que a gente tem. Ou seja, ele vê isso como um layer 2, como uma camada que roda em cima, ou rodaria em tese, né? Rodou um tempo atrás em cima do padrão ouro. E aí sim, ou seja, o ouro fazendo papel de reserva de valor e o papel fiat servindo, dando essa propriedade de vendabilidade espacial por ser mais fácil de transferir geograficamente, né? Usando bancos de dados aí privados entre bancos centrais e bancos privados. Sim, eu não me lembro dele falar especificamente de quando ainda era só um sistema de papel sobre ouro. Ele fala mais especificamente do que acontece hoje já com o dólar como moeda de reserva, né? E esses sistemas tipo SWIFT que você não transfere um bolo de dinheiro, né? É sinal só a mensagem, né? Com relação a esse tipo de coisa, ele analisa um pouco e é mais ou menos por aí que ele fala que o custo de você mandar uma mensagem não é nada, né? Então, que é o que se faz no SWIFT para transferência e liquidação internacional, né? É mais por aí que o livro vai. Mas eu acredito que a origem dessa ideia vem do que você falou. É uma excelente ideia, né? Ou seja, ele na verdade vem com uma... Eu tenho a impressão com uma posição um pouco menos... crítica no sentido absoluto de que o padrão fiat é uma porcaria e não serve para nada, mas ele tenta ver quais propriedades do sistema fiat foram úteis até certo ponto para a economia mundial e para o comércio internacional, né? Exato. Até parece que ele fica meio acanhado no começo lá do livro por causa disso, sabe? Ele fala, ah, não, era muito mais radical antes, agora e realmente tem alguma coisa aqui que talvez tenha trago algum benefício, né? Mesmo assim, existe uma alternativa melhor, né? Aí ele começa com o livro. Tem muito gold bug que ainda acha que o sistema... que o sistema lastreado a ouro é melhor do que o sistema fiat, né? Eu acho que se fosse melhor estaria em voga ainda. Eu acho que a substituição foi natural e foi pelo mercado. Claro, né? Foi a agenda do governo, mas eu acho que o mercado adotou e teria achado alguma forma de voltar para o padrão ouro antes, se fosse possível voltar, né? Mas ele tinha essa fraqueza, essa centralização. É uma evolução. Ele fala aí que aquele grande problema, né, que era da centralização do ouro, essa aí, porque por causa dessa questão do ouro já tem infraestrutura de transferência lá embutida, né, no sistema todo, e você deixar o ouro no sistema compensa nesse sentido. Isso acarretaria uma coisa do tipo um padrão, assim, de dinheiro de papel ligado ao ouro de qualquer forma, né? Então, eu não sei. Agora, se isso sempre se degeneraria num padrão fiduciário mesmo, não tem nada por trás, aí é outra história, né? Vai saber que o governo tem incentivo sempre, né, para promover uma coisa desse tipo. Às vezes volta o padrão ouro e no final de contas evolui para um fiduciário de novo, né? É, a centralização da segunda camada, é interessante essa analogia, né? Se a gente comparar a Lashley, por exemplo, com o sistema Fiat, é natural que na Lighting você vai, que a gente tenha hubs, que a gente tenha pontos aí de centralização para dar maior liquidez ao sistema, né? O problema é esse descolamento do que está por baixo do padrão, né? No caso, padrão ouro e na Lighting, enfim, a gente não tem esse problema, mas é natural que tem essa, acho que é nesse ponto que talvez ele tenta colocar essa função do sistema Fiat como uma propriedade, enfim, benéfica para o sistema, né? Ou seja, não foi só prejudicial, apesar da inflação, apesar da centralização, a gente teve crescimento da economia global, apesar dos governos, mas também, se não fosse, como não existia Bitcoin, se não fosse essa, esse, 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 esse caminho, né? Esse, essas conexões que o sistema Fiat permitiu, a gente não teria uma economia tão conectada como a gente tem hoje, né? Talvez o sistema Fiat seja resultado da necessidade por uma maior velocidade do dinheiro, é isso. Então, money velocity, precisava subir, porque existia demanda por mais velocidade, tinha mais intercomunicabilidade entre as pessoas, e isso que acabou culminando no padrão Fiat, que agora é irreversível, a velocidade só vai aumentar, então a gente vai precisar de uma solução ainda mais rápida e settled, né? Tem um outro aspecto disso tudo também, que é a prática de reserva fracionária, né? Que com Bitcoin tem como, se existe evidência, por exemplo, de ter um banco, se tiver um banco de Bitcoin que faça custódia, ou coisa assim, tiver praticando reserva fracionária com o teu Bitcoin, o saque disso é muito fácil, né? Você não precisa chegar lá com um carro forte pra te pegar o teu ouro, né? Você só manda um comandozinho e tira tudo de lá e o banco fica sem nada pra fazer aquilo tudo, né? Então, esse é um aspecto do sistema que gera, né? As bolhas, as bolhas de crédito, o ciclo econômico, tudo tá baseado basicamente na falta de liquidez, quando dá o corre-corre, né? Nesse sistema de crédito fracionado, né? E aí tem esse argumento lá também, que uma ascensão de um padrão financeiro baseado no Bitcoin eliminaria ou coibiria muito a prática de reserva fracionária e assim também o ciclo econômico, né? Será que eliminaria? Eu não sei, tenho dúvidas. Sim, esse é um argumento que ele faz, né? No livro. Porque... Eu também tenho certeza, né? Porque eu acho que, principalmente pelo ponto de vista de incentivo, que quem tem, né? Custódia, banco e tudo mais, tem um incentivo tremendo pra fazer algo desse tipo e quem tem o ativo que deixa em custódia muitas vezes nem tem noção do que isso acontece, né? Então, acho que as duas coisas combinam e formam uma bomba, né? Talvez com o mercado mais maduro a reserva fracionária diminua, mas deve existir reserva fracionária, principalmente nessas blocfiles da vida, né? Que tem hipotrication. Com certeza, né? Exato. É, eu não acho também que... Acho que sim, pode... Tem uma tendência a diminuir reserva fracionária pelas características e propriedades do sistema do padrão Bitcoin, mas... Não acho que vai... Porque sempre vai ter um público e talvez acho que a maior parte que vai preferir ou vai precisar deixar sob custódia de um terceiro, mesmo que seja um esquema multisig, e a partir do momento que você deixa em custódia de um terceiro, por mais que você tenha um esquema de custódia com multiassinatura, isso permite com que esse centralizador, né? Esse custodiante possa fazer reserva fracionária do seu Bitcoin, né? É, possa leverage, possa... Alavancar. Alavancar de alguma maneira essa posse. Sim. É, uma outra coisa... essa questão de... Essa corrida aos bancos, né? Também... Também tenho dúvidas se isso seria tão simples, porque... Talvez como eu vejo hoje, uma grande parte... Vamos pegar empresas grandes, fundos de investimento, estados-nação que vão deixar seus Bitcoins em custódia com terceiros, pode acabar acontecendo o mesmo problema que aconteceu com o Ouro, né? Se amanhã eles quiserem retirar o Bitcoin deles, se eles dependem da assinatura do custodiante, deu na mesma, né? Entende? É, isso é meio que aquele cenário ideal da autocustódia, né? Que daria certo. Eu acho que é mais ou menos o que ele tem em mente ali, né? É. Mas realmente, a maioria das pessoas vai usar serviços terceirizados mesmo. Terceira camada, quarta camada, quinta camada, né? Sei lá, dependendo de quantos instantes você está, né? Da transação inicial no Bitcoin, no settlement, na camada de fechamento aí. Como é que chama settlement em português? Como é que fala? Ah, a gente usa liquidação, compensação, né? É, compensação. Então é a camada de compensação. Às vezes finalização também. Blockchain é o switch. Engraçado. É, não, porque realmente, pô, até a Lightning é difícil que todo mundo Rodnode, todo mundo seja hub, né? Todo mundo seja banco na Lightning. Vai ter, é que nem, sei lá, provedor de e-mail, provedor de internet, sei lá, vai ser distribuído, descentralizado, mas ainda assim especializado, né? A partir de provedor de liquidez Bitcoin. Eu vejo, eu vejo, na Lightning eu acho que ainda o caso é mais agudo, porque é um serviço, é quase que um serviço especializado, né? Você oferecer liquidez. Tem várias coisas que precisam ser, várias variáveis que precisam ser, várias variáveis, diversas variáveis que precisam ser administradas para você prover liquidez e para você ganhar com esse trabalho, né? Os incentivos econômicos que tem para você ter um hub Lightning. Na camada base do Bitcoin é um pouco diferente, porque o incentivo é que você seja soberano, né? Ou seja, eu acho que o salto, talvez o degrau é maior no Bitcoin, ou maior, é grande, mas uma vez que o indivíduo aprende a fazer custódia do seu Bitcoin, a fazer custódia numa carteira fria, ok, ele pode até parar ali que ele está bem. Não tem um trabalho contínuo, eu acho, não tem uma demanda constante. E na Lightning, não, ele vai sempre precisar fazer gestão daqueles canais, mesmo que ele tenha um sistema automatizado, ele vai precisar fazer pregredir esse sistema, vai precisar atualizar o código, ver o que mudou, concorrência, etc. É mais competitivo, é um mercado competitivo, né? A custódia soberana não é competitiva, você aprende e faz a custódia. É que com o tempo a custódia soberana vai ficar mais cara, né? Ou seja, a porta, como é que chama? A entrada para a custódia soberana vai ficar mais cara, porque a taxa, a taxa on chain, o satoshi vai valer mais, a taxa on chain vai seguir o mínimo aí de 154, não, desculpa, é, tipo 154 satoshis, mais ou menos, por aí, 150 satoshis, no mínimo, né? Na pior, se a bloc, se ninguém está usando, se está tranquilo. Como você chegou nesse número? Você não tem pressa. Não, um satoshi por byte, um satoshi por byte é mais ou menos 150 satoshis de transação, tipo, mínimo, assim. você pode ter... Bom, mas em Bitcoin não vai mudar o preço. O que eu quero dizer é que vai ficar mais caro, você vai ter uma barreira de entrada, digamos, mas beleza, é o mesmo que o ouro, né? Você tem uma barreira, você tem que comprar um cofre, né? Você tem que, tipo, não é um... Dio que é um deal breaker, porque é uma camada, realmente, é que nem o ouro. Se você pensar que nem o ouro, é, tipo, é fácil, porque o ouro também tem um custo inicial, assim, no início, para transporte, onde você vai armazenar ele, né? Enfim. E esse risco na criptografia é assimétrico, né? Então é muito mais barato você fazer a segurança, mas você tem o custo da transação. Não, e no ouro, se você não faz parte do sistema de transferência de ouro, enfim, entre custodiantes, digamos, você tem uma, uma lasquinha de ouro na sua casa, você está fora do sistema, você não tem como fazer uma transferência internacional de ouro, você está assim, você está fora da rede, você não está na rede, a barreira é ainda maior, enfim. Sim, exato. Não, e só, voltando para o que a gente estava falando também dos custodiantes, o próprio Saylor fala muito de você não vai vender seu bitcoin, você vai usar ele como colateral para pegar dinheiro, enfim, e consumir o que você precisa, nesse momento que você usa como colateral, você está deixando como custodiante, né? De novo, então... Eu tentei fazer uma coisa dessa aqui com a empresa também, sabe? Porque a gente, no comecinho, era só um fundo através da instituição financeira lá da XP, né? E aí eu fui falando com o povo lá dentro, conversando e tal, e chegou num molde lá o negócio que dava para deixar ele em custódia lá com ele, o fundo já estava, como garantia de crédito, né? Então, assim, já é possível, né, de fazer algo desse tipo, só que os termos do empréstimo ainda refletem a visão de que o bitcoin é um ativo de alto risco, né? Então, fica um monte de termos draconiantes, você tem que repor garantia, assim, parece que está escrito do jeito lá que se o banqueiro acordar de mau humor e brigou com a esposa, você tem que ir lá e repor 100% da garantia, sabe? Então, já está caminhando para isso, né? Mas ainda é um negócio meio inviável, sabe? Ainda falta ganhar confiança, né? Sim. Isso é comum do pessoal que dá empréstimo. É, isso é mais uma evidência daquela história, né? Que ainda está cedo a coisa, né? A pessoa ainda não entende o que é realmente. Exatamente. Bom, acho que falamos da primeira parte do livro. Você quer falar das outras partes? Tem mais duas partes, né? Sim, tem uma parte que ele trata lá, essa é mais descritiva mesmo daqueles mecanismos de, sei lá, de apodrecimento, assim, de várias instituições sociais que o dinheiro do seário causa, né? Aí, isso é bem descritivo, assim, tipo, ele descreve como é que isso acontece através do mercado alimentício, né? De produção de comida. Depois, ele vai descrever o mercado de produção acadêmica, como é que isso é afetado pelo dinheiro do seário, esse tipo de coisa. E, assim, eu acho que isso é mais, a gente, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente está muito mais acostumado com esse tipo de coisa. A gente entende, né? O que uma impressora de dinheiro existir lá, respaldada pelo governo, vice-versa, e o que isso atrai para ela, né? Então, acho que essa parte não foi tão chocante, pelo menos para mim, né? Porque era muita coisa que eu já estava muito acostumado a ver por aí. Sim, a questão do subsídio, né? do governo para determinados produtos, né? É, mas aquela história de que o governo, né? Ele gasta basicamente duas formas, bem simplificadamente, imposto ou dívida, né? E imposto difícil de subir em popular, Dívida, ele imprime mais dinheiro através do Banco Central e desvaloriza a dívida dele para que lá na frente ele emita mais dívida e quitte o anterior, só que ele emitiu uma dívida com dinheiro que vale menos, né? Então, por exemplo, ele emite, vamos supor, 100 mil, sei lá, 100 mil reais de dívida hoje, daqui 40 anos o Banco Central tacou pau na impressora lá, ele emite mais um de 100 mil, lógico, tem juros no cálculo, mas só para simplificar, quita o anterior e fica com uma dívida de 100 mil denominada em dinheiro de poder de compra menor, né? E aí a carnalização do recurso dessa dívida que é respaldada na impressora acontece por gente dentro do governo, né? para subsídio ou para compra ou, sei lá, regulamentação das dietas das escolas, que acontece muito nos Estados Unidos, né? E isso faz com que esse dinheiro que o governo consegue através do endividamento que é respaldado pelo impressora do governo vá para onde não tenha que ir, né? Isso afeta a dieta da população ao longo das gerações, afeta a produção acadêmica, afeta, aí no padrão, acho que ele fala da arquitetura, por exemplo, É um efeito pernicioso, sistêmico. E ele como, ele é carnívoro, né? O safety, né? Eu acho que ele não, eu acho que eu escutei num podcast ele falando sobre o padrão Bitcoin. Ele é. Ele já queria falar um pouco sobre essa questão da degradação da qualidade dos alimentos, né? E dessa história também do, das recomendações nutricionais feitas por governos e, enfim. Exatamente. Supostos especialistas, né? Aquela pirâmide lá que todo mundo viu na escola, ou seja, você se alimentar à base de cereais ali, cereais, é como base... Eu traduzi essa figura da pirâmide aí lá no livro, tá lá, fala o que é isso. Incrível, né? É incrível. E tem gosma industrial, como é que... Industrial Sludge. É, dejeto industrial, né? Dejeto industrial. Soja, né? Ele desce a lenha na soja aí, carne de soja, essas coisas aí. Aí ele explica, tem um monte de coisa aí, acho que ele vai um pouco longe nisso, né? Começa a falar dos processos de, sei lá, tipo, transfiguração da soja, do dejeto industrial e uma coisa que você pode comer, O negócio que você arranca os cabelos, assim, é terrível, terrível. Acho que ele comenta disso também como uma forma de tentar diminuir a visibilidade dos efeitos da inflação, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma carta de recomendação, uma cartilha de recomendação para a população ali se alimentar de produtos de cereais, principalmente, né? Produzidos aí em larga escala, processos industriais, que também tem uma degeneração absurda do solo também, que são cultivados, né? Você tem aí um mascaramento, acho que, de certa forma, da inflação de produtos com qualidade nutritiva maior, como, por exemplo, a carne, né? Exato. É um efeito que vem meio que através daquele, se não me engano, ele explica isso também lá no livro, que é como se fosse um efeito cantilom, assim, né? Que o dinheiro é criado e aí se você tem mercadorias escassas ou ativos escassos que olha aquele bolo de dinheiro vindo para o lado deles e fala, vou subir o preço aqui, né? Então, demanda, o dinheiro é meio que um proxy para demanda, né? O produto escasso entende isso, não tem o que ele fazer, ele só sobe o preço. Agora, um produto que nem grão, que é produzido de forma industrializada, que você aumenta a produção mais facilmente do que carne, por exemplo, ele olha para aquilo e fala, não, vou aumentar aqui a minha quantidade ao invés de aumentar o preço, né? Então, esses não sofrem com a inflação, porque ele olha para a demanda e não se valoriza, né? E aí, é justamente o que está na base da pirâmide. É o que é produzido em larga escala, né? Está na base da pirâmide lá e que não absorve a inflação, por esse mecanismo, né? Que sai lá da impressora de dinheiro e não afeta o preço dele. Fora a questão do subsídio e também da deflação por inovação tecnológica, né? Processos mais avançados e rápidos de cultivo, né? É, assim, a produção desses aí que você falou que arrancam os nutrientes do solo, tal, soja, grãos, esse tipo de coisa, é mecanizada e ela é em larga escala, né? Ela vem, conta com esse monte de inovação, esse tipo de coisa. E aí, também tem aquela coisa toda da maquiagem, né? Dos índices de inflação que esse tipo de coisa fica lá e ele não sofre com a inflação. As coisas que não sofrem a ser feito do dinheiro vir atrás delas e elas subirem de preço, deixam de ser consumidos, ele fala isso aí no livro também, deixam de ser consumidos em larga escala e o índice de inflação que tem lá na definição dele, a gente mede a alta de preço de itens consumidos em larga escala, coisa assim, né? Ele sai de fora dessa definição. A carne, por exemplo, não vai mais ser esse item consumido em larga escala no momento que ela passa a ser cara, né? Então, o que absorve a inflação da base monetária, de certa forma, cai fora do índice de inflação e não capta a medida, né? O índice exclui, é um índice que exclui os itens mais, que carregariam mais o próprio índice, né? Então, ele tem, por definição, ele nunca é alto. Exatamente, é, parece que, aí é aquela coisa, parece que é exato, exatamente para isso. Aí, é uma ideia do Saylor também, que tem, que, assim, o índice é um número, né? Você é meio que, a definição, a etimologia do índice é um, né? Já um, existem outras quantidades na matemática que são os vetores, né? Eles têm vários componentes dentro deles. Teria que ser uma coisa desse tipo, cada produto teria que ter um, um valorzinho que na hora que a, o dinheiro todo vem para demandar ele, ele reage a inflação de uma forma diferente, né? E aí, a captura desse fenômeno todo tinha que ser através de uma lista de númerozinho, não um só, captura tudo. Houve uma discussão sobre isso entre o Mark Cuban e o Elon Musk, agora, nos últimos dias. O Mark Cuban acusou o Elon Musk de estar a simplificar e tal. Foi engraçado. A discussão era um pouco essa, hein? Sim, é assim, ele fala no livro que essa ideia é do Sailor, né? Mas eu não sei, não. Acho que eu devia estar em algum outro lugar também. Basta você tokenizar tudo. Oi? Basta você tokenizar a economia. Tô brincando, não dá pra tokenizar. É curioso como essas coisas como o índice de inflação, né? O CPI, o índice de inflação, índice de preço do consumidor, coisas que parecem como, são vendidas como oficiais, né? Oficiais, científicas. A verdade sobre aquele tema, né? E como pouco a pouco os bitcoinheiros vêm desmascarando ponto a ponto essas informações pra mostrar o que tá realmente por trás, né? Ou seja, na questão do índice de inflação, além de ser subjetivo, né? E escolhido por uma entidade central que tem seus interesses, né? Em como o que tá acontecendo na economia vai ser refletido nesse índice. é absurdo, né? Se você for pensar um índice que mede a inflação, o que as pessoas estão consumindo, mas, claro, as pessoas deixam de consumir o que tá mais caro e o que reflete é o que elas estão consumindo, o que elas podem pagar, né? O que elas podem, claro, eu ganho cem reais por mês, eu deixo de comer carne, eu começo a comer enfim, sei lá, o que eu começo a comer derivado de milho. É. Beyond meat. Porque isso é o que eu posso comer, né? Não é que eu tô comendo porque eu quero, é o que eu posso pagar, né? O que eu posso pagar pra comer. É muito interessante essa distorção da realidade, né? Que essas coisas preferem usar marketing pra tentar te convencer de que isso é gostoso, né? Não, e outra, é um marketing que vem... Oi? Só uma coisa, uma coisa muito louca, né? Que nos Estados Unidos eles estimularam, né? Por muitos anos, estimulam até hoje, né? A plantação de milho. Subsidiam. De crop, né? Subsidiam e estimulam, né? Basicamente. De certa forma, faz sentido, porque é comida pra gado, né? Se você parar pra pensar, é comida pra galinha, é comida pra galinha, é verdade. E aí você estimula essa outra, entendeu? Tipo, na cadeia alimentar, digamos, até chegar, né? A gente... O problema é que, né? O que você falou, por causa da grana, por causa da deterioração, né? Do poder de compra das pessoas, elas estão agora recorrendo a comer mais e mais a ração do gado, né? Ao invés de comer o gado, ao invés de comer a carne, ao invés de comer produto de animal, né? origem animal. Daqui a pouco estão tudo mudindo aí, né? É. Daqui a pouco, não, já estão mudindo. É, não, eu não queria falar. Imagina que são crops que também foram, né, geneticamente selecionadas pra servir a atender bem realmente ao gado, né? A fazer crescer, engordar, tipo, enfim. que louco. É, isso conecta com o outro ponto que ele fala da ciência, né? Da medicina também, ou seja, é um ciclo vicioso, porque as pessoas se alimentam mal no, a grande maioria, né? Principalmente nos Estados Unidos, tem um problema de obesidade enorme, se alimentam mal, ficam obesas, ficam doentes, isso alimenta uma segunda indústria aí, que é a indústria farmacêutica, pra vender as soluções aí pra, ou seja, não resolver o problema pela raiz, né, que é uma alimentação mais saudável, mas resolver pela ingestão de outros medicamentos aí pra, pra tratar seu problema de diabetes, enfim, e todas as, e todas as outras. E isso tudo, isso tudo vem com o respaldo, né, da comunidade científica, porque, basicamente, também nos Estados Unidos, eles estão bancados em grande parte, né, pesquisas, atividades científicas, por dinheiro que vem do governo, ou então dinheiro que vem de instituição privada, que como é pra esse fim, tem incentivo do governo. Então, na verdade, é um dinheiro que tá servindo aos objetivos de quem libera ele, né, que na verdade é o governo, que, você acha que o governo vai querer deixar claro aí que tudo que as pessoas querem comer inflaciona, né, lógico que tem todo interesse por trás disso tudo, de divulgar esse tipo de informação, e acaba espirrando pra dentro, pra dentro, que legitima, isso, né, exato, parece até um golpe, não parece? Exato. Um bom desquim. Que mais, César? Que governo engessa, né, às vezes tem programa dos anos 60 que continua porque é assim, sei lá. O de subsídio de milho, que você falou mesmo, é isso, né? Exato. Esse tipo de coisa que, meu, os caras têm que revisar, têm que mudar, não pode, né, e pensar a respeito melhor, né? Mas não tem incentivo pra isso, Odó, vai ser a questão. Não, é que tem outros lobbies, aí eu acho que lhes interessa manter como está, né? Porque, o que a gente acabou de falar, criou a lei, não está mais no poder há 50 anos, quem que vai lá pra descriar? É, lei, é uma coisa, por isso que o pessoal reclama quando, né, quando não tem deputado, quando não vem, os caras, quem não venha, Tem aquela, não vem, quanto menos os caras se reunirem pra votar a lei, melhor. Aquela frase lá, um negócio assim, que é, não tem nada mais permanente que o programa provisório do governo, né, um negócio desse. Pois é, pois é, tudo aí enabled, aí ativado, boosted, pelo dinheiro fiat. E o SaveD, né, ele fica bem triggered aí com essa, enfim, com a questão da alimentação, não sei se ele fala sobre o mercado de arte também, né, ele é bem, é bem ativo no Twitter quando ele quer criticar a arte moderna, enfim, arquitetura, você falou, não sei se ele fala de arte no livro. Nesse, especificamente, parece que não, é mais no padrão Bitcoin que ele fala de arquitetura e arte. O fiat, o fiat, o fiat, standard é mais interessante do que o Bitcoin standard. Eu também acho, viu, muito interessante. E eu acho que aí tem outra parte, tão louco que é o sistema. É que ele explica o funcionamento do sistema, sem entender mesmo o que que é, em analogia ao Bitcoin, né, na verdade, não ao contrário, né, que é uma dificuldade tremenda se explicar o que que é o Bitcoin para quem usa o outro, né, mas aí ele usa, por exemplo, analogia ao Bitcoin, que é mineração, que existe, na verdade, segundo a explicação analogia dele, existe, né, a mineração de dinheiro fiduciário, dinheiro fiat, que é um absurdo, né, também é aquela história de incentivos que geram a degeneração, né, de vários aspectos sociais, assim, que esse, o processo de mineração fiduciária se dá através do aumento da sua capacidade de carregar dívida, né, que é mais ou menos assim, você tem todo o incentivo quando você abre um negócio para fazer o negócio crescer, você chegar para o banco e falar assim, ó, tem esse fluxo de caixa enorme aqui, pode me emprestar dinheiro que eu vou pagar minhas parcelas tudo em dia, os boletinhos tudo em dia, né, ele vai lá e empresta, você pega, aumenta mais o negócio e fala, ó, agora tem fluxo maior, me empresta mais aqui que eu vou pagar tudo em dia, aí você pega, aumenta o negócio, mostra o fluxo maior, vai fazendo isso, vira uma bola de neve, a coisa, o incentivo é para que a sociedade, principalmente a parte produtiva da sociedade, se individe em níveis, assim, que em outro tipo de sistema seria insustentável, né, e aí essa, é basicamente isso, você minera dinheiro que você consegue mais dele se você for endividado, né. É, em essência, né, o que você minera é a alma dessas pessoas, dos endividados, né, porque, acho que os romanos, né, pensavam nesse conceito de que o homem endividado é um escravo de quem ele deve, né, de quem ele deve, uma coisa assim, tem uma, e é mais ou menos, você está, tipo, todo o seu tempo está indo para esse, para, para, né, para pagar essa dívida, ou até mesmo o pensamento nela, ou a, como é que chama, é, exato, enfim. E existe ainda mais um, uma repercussão disso, né, rapidinho, que é, se você chega num ponto que você consegue agora adquirir crédito em volume grande, porque você é uma instituição que tem esse fluxo de caixa forte, grande e tal, você também consegue taxas de juros menores, né, você vai pegar, tipo, lá direto da impressora o dinheiro, né, não vai ter um monte de intermediário no meio do caminho, você não tem um risco tão alto, são juros que eles praticam com relação a você, quando você pega dinheiro emprestado, diminui. O que você faz? Ao invés de você vender eletrodoméstico, que nem o Magazine Luiza, você vai lá e começa a fazer um crediário, empresta juros muito maiores, né, então o Magazine Luiza, sei lá, ou no banco, eu acho que eu estava vendo, tinha um empréstimo esses dias de, antes da Selic subir, tudo estava 14% ao ano, a Selic é 2%, é um negócio assim, sabe, essa arbitragem de juros, todo negócio que tem um incentivo a crescer, dessa forma, e cresce dessa forma, acaba se degenerando num crediário, num negócio de crediário, assim, isso é uma oportunidade gigantesca, você sair emprestando dinheiro com uma arbitragem desse tamanho. O Banco Central Europeu, pela primeira vez na história, que eu me lembro, acho que não estou a cometer nenhuma imprecisão, emprestou dinheiro direto, portanto, os bancos centrais tipicamente não interagem com as empresas, e é através dos bancos comerciais, né, e o Banco Central Europeu, agora, destas últimas, destes últimos aumentos, começou a injetar dinheiro na economia, fazendo, dando crédito direto a grandes empresas, ou seja, pela primeira vez, uma grande empresa podia captar diretamente com o Banco Central Europeu, imagino, com o cara que está em impressora, e outro, por menor, que distorceu, eu não concordo totalmente com a análise, tenho que dizer, ou seja, eu acho que dívida nas empresas é, em parte, ela é saudável, vou dar um exemplo, só, antes de cair na crítica também, só para ter um pouco um contraponto, imagino que você tem uma máquina que produz, sei lá, 10 mil sapatos por hora, e consome 10 mil watts de eletricidade, e que você tem outra máquina que saiu agora, mais eficiente, que produz 20 mil sapatos por hora, e consome 5 mil watts de eletricidade, e que você tem demanda, imaginando que você tem demanda dos clientes, se você não tem o dinheiro para comprar a máquina hoje, é bom para você, e é bom para a economia como um todo, e não tem nada de errado, você tomar um crédito, e o ganho de produtividade e a poupança do custo, já permite mais do que compensar esse investimento, e quando o equipamento fica pago, você está 100% no lucro, esse tipo de investimento não é ruim, mas a partir do momento em que os governos começaram a subsidiar juros, por exemplo, aqui no Brasil, lá atrás com o Finame e tal, aliás, isso gerou equipatistas e fenómenos do género, em que o governo começou a decidir quem tem dinheiro barato e quem tem dinheiro caro, e quem tem dinheiro subsidiado, e agora na Europa, chegando ao cúmulo do juro negativo, em que o cara que toma o crédito devolve menos do que obteve, o juro negativo é isso, aí você deturpou completamente os incentivos, e aí sim, você pega no cara que produz uma coisa e vira crediário, vira tudo isso, ou seja, o que eu quero dizer é que nem toda a dívida é ruim, mas essa dívida fora do mercado, subsidiada pelo governo, totalmente subvertida, óbvio que distorce, óbvio que é ruim, e este pouco acho que não é muito sabido, que começou a haver tomada de crédito diretamente do Banco Central, é uma loucura, a juros negativos. E qual que é o incentivo para isso, Becas? A ideia era que o dinheiro era colocado, a ideia era estimular a economia, portanto, as empresas fazerem, serem mais produtivas, por exemplo, e o Banco Central achou que era mais eficiente ir direto, passar ao intermediário, que era o Banco Comercial. Só para as empresas gigantes, isto não se aplica, tipo, você tem a sua lojinha, esqueça, isso não é para você, isso é para o cara grandão que circula junto do poder e que conseguiu condições completamente absurdas de crédito nos últimos anos. Isso agora mudou, mas há poucos anos era assim. Ficou curioso por que fazer isso, porque é uma jogada arriscada também, no sentido de imagem do governo. Tentando intervir na economia para ver se mudam os incentivos da economia. Só que o governo é o que cria o problema com a simetria dos incentivos e depois tenta resolver o problema com mais intervenção e não consegue, porque o governo não sabe a demanda do mercado. Agora, isto tem um problema grande, que é os governos precisam dos bancos comerciais para poder aplicar as suas políticas de colocação de dinheiro na economia. Essa coisa de fazer direto aliena os bancos e o que é que aconteceu? Os grandes bancos perderam os melhores clientes porque eles iam obter dinheiro direto da fonte e acabou por gerar um problema ainda maior de risco de crédito. Isso acabou junto com o capitalismo. Agora, no socialismo que a gente vive não existe mais clientes bons. Todo mundo está de conluio. É, mas pronto, digamos, o Banco Central Europeu ficou com o filé mignon e passou o osso aos bancos comerciais. Isso também não é nada mais do que o conluio também dos bancos. Sim. Becas, e no mundo bitcoinizado, como seria esse processo de pegar uma dívida e pegar dinheiro emprestado? Eu acho que continua a se justificar. Eu não sou daquele pessoal que é contra crédito. Eu acabei de dar um exemplo em que o crédito faz sentido. Ser uma máquina mais eficiente e você quer tê-la hoje, não só quando conseguir juntar o dinheiro para comprar à vista. Não tem mal nenhum isso. Todos os dias há situações em que nós preferimos antecipar um pouquinho sabendo mais ou menos o que é que vai acontecer, havendo alguma previsibilidade, mas vai haver duas diferenças grandes. Uma, o empréstimo vai ser mais caro, o que obriga, repare, quando a taxa de juros é mais alta e é caro tomar, quando a taxa de juros é alta em geral, acontecem duas coisas, aumenta a poupança, porque o seu dinheiro é remunerado nessa taxa de juros mais alta e diminui a tomada de crédito, porque o dinheiro ficou mais caro. Então, uma taxa de juros alta, ela incentiva uma economia de poupança e uma economia de muito boa aplicação dos recursos de crédito. Bitcoin, o primeiro efeito é esse, é uma taxa de juros alta, ou seja, só os bons investimentos sobrevivem. Aquele investimento que não faria sentido algum e que só é feito porque a taxa de juros é negativa, morre. Isso é ruim? Não, eu acho que isso é bom. Então, há uma limpa de só sobrarem os projetos bons. E a segunda questão é que não vai, deixa de ser subsidiado. Como o cara deixa de ter impressora do lado dele, porque esse é um efeito tão pernicioso quanto a estas taxas artificiais. Os governos poderem selecionar, eles selecionam quem é que ganha e quem é que não ganha, quem é que tem o bom juro e quem é que tem o mau juro. Agora eu quero que tratores tenham juro baixo e caminhões tenham juro alto. Amanhã, o cara troca. Agora, o caminhão tem juro baixo e o trator tem juro alto. Quer dizer, esse tipo de politização total dos iniciativos económicos é um desastre. Então, um, dinheiro mais caro, dois, deixa de haver dinheiro subsidiado. Isso é bom, os dois são bons. Não acho ruim. E a questão dos maus investimentos, também os austríacos falam que é o que está na base do ciclo econômico de recessão. Gera, exatamente. O mau investimento. Exatamente. E até há quem diga que houve aquela grande crise de 29 da Bolsa, que só foi recuperada, os níveis de pré-crise só foram recuperados para em 54. Foi um período gigante. E há uma análise, eu não fui a fundo, não sei até que ponto ela é muito sustentada, que uns anos antes houve exatamente a mesma coisa que o creche de 29, muito parecido, só que não houve intervenção do governo. o que é que acontece? Caiu, subiu. Na de 29, que houve uma forte intervenção do governo, essa a teoria, os efeitos foram muito mais duradouros, os efeitos negativos. Ou seja, eu acho que é mais saudável um mundo assim, mas cá estaremos para ver em breve na prática. César, como ele encerra a ideia do livro? Ele fala um pouco sobre, eu acho, sobre como seria o mundo em que o Bitcoin convivesse ao lado com o fiat, o não desaparecimento do fiat, mas uma atrofia dele, na verdade. É uma coisa muito mais suave, pelo menos o Tom e a ideia, o argumento todo é muito mais suave do que no livro anterior também. Não fala que simplesmente vai sumir o padrão fiduciário, vai todo mundo que aderir, vai quebrar. É só que ao longo do tempo aquela história. Quem detém o ativo mais resistente, mais resistente à valorização, vê o poder de compra para esse A e além disso tudo, vai ter todo o sistema financeiro construído sobre esse ativo. Isso só vai fazer com que o sistema fiado fique isolado, vai ficando na margem, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai ficar restrito a quem estiver disposto a engajar com ele, que basicamente é quem vai estar aí rondando o governo. Ninguém te obriga, ninguém te proíbe de andar a cavalo na rua, de charete, essas coisas. Proíbe sim. Você não pode usar a cavalo na Vinda Paulista. Pode? Ninguém proíbe de usar uma máquina de escrever. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti